Foi a noite, o arrastou da tarde, ao raio o dia E a dor da saudade, tomando o meu peito, a canção tardia Sem fazer a morte, nas doites sem lua, fiz uma viagem Te busquei na ponte, na fronte da vida, pequena luz de exame Foi tua criança, arrastando o tempo, dando a noite e o dia De uma boa lembrança, mundo se luta, em vasta energia Sem fazer a morte, nas doites sem lua, fiz uma viagem Te busquei na ponte, na fronte da vida, pequena luz de exame Te busquei na ponte, nas doites sem lua, fiz uma viagem